Eu mostro que eu tenho um desereto e muitas pessoas com síndromes da comunhão eu também tenho, tenho um desereto também. Porque nós, jovens portadores de deficiência, somos a realidade de um Brasil melhor. Não tirem direitos das pessoas com deficiência para proteger, porque isso é inaceitável. Essa troca com a língua de sinais, isso é muito importante que nós possamos aprender. Eu posso chegar onde eu quiser sentado numa cadeira de rodas. Isso é o que é mais importante, o respeito, a educação. A deficiência não é apenas uma questão individual, ela tem que ser transformada em uma questão coletiva.